Você já ouviu a história de como Exu Paredão protegeu seu povo até mesmo depois de sua morte? Laroyer a todos! E hoje vamos ouvir a história desse Exu que é tão pouco conhecido hoje em dia. Em uma terra distante e turbulenta, um jovem guerreiro vivia em uma pequena aldeia situada entre montanhas e florestas densas, constantemente ameaçada por invasões e conflitos. Desde cedo, Paredão demonstrou habilidades excepcionais em combate e uma coragem inabalável que inspirava todos ao seu redor. Naquela época, um reino vizinho governado por um tirano cruel frequentemente atacava as aldeias próximas para expandir seus domínios. Os aldeões viviam em constante medo, suas vidas pendendo na balança a cada dia. Paredão, ao ver o sofrimento de seu povo, decidiu que era hora de agir. Reunindo os homens e mulheres mais corajosos da aldeia, Paredão formou um exército de resistência. Ele treinou seus guerreiros incansavelmente, ensinando-lhes estratégias e táticas que aprenderam ao longo dos anos. Suas habilidades de liderança eram tão impressionantes quanto sua força física. E logo, seu exército estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Em uma noite sem lua, o tirano lançou um ataque surpresa. Paredão, sempre vigilante, estava preparado. Sob seu comando, os guerreiros da aldeia repeliram os invasores com uma bravura e uma ferocidade que deixaram o tirano e seus soldados atordoados. A batalha foi longa e difícil, mas Paredão permaneceu na linha de frente, lutando com uma determinação que parecia sobre-humana. Quando o sol nasceu, o exército invasor foi derrotado e a aldeia estava segura. A fama de Paredão se espalhou rapidamente. Ele se tornou conhecido não apenas como um grande guerreiro, mas também como um líder sábio e justo. Sua aldeia floresceu sob sua proteção e ele foi procurado por pessoas de terras distantes em busca de conselho e orientação. Paredão ajudava todos que vinham até ele, usando sua sabedoria para resolver disputas e sua força para proteger os oprimidos. Anos se passaram e Paredão envelheceu. Sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, ele fez um último pedido aos orixás. Que sua essência e força fossem preservadas para continuar protegendo seu povo. Comovidos por sua devoção e sacrifício, os orixás atenderam seu pedido. Quando Paredão finalmente partiu deste mundo, sua essência foi transformada em uma poderosa entidade espiritual. Exu Paredão Como Exu Paredão, ele continuou a servir como guardião e protetor. Seus seguidores invocavam sua presença em rituais, pedindo sua ajuda para superar obstáculos e abrir caminhos em suas vidas. Ele respondia a esses chamados com a mesma força e sabedoria que o caracterizavam em vida. Uma vez, uma jovem chamada Ana procurou a ajuda de Exu Paredão. Sua aldeia estava sendo assolada por uma seca severa e os recursos estavam se esgotando rapidamente. Ana, determinada a salvar seu povo, realizou um ritual em homenagem a Exu Paredão, pedindo por orientação e intervenção. Naquela noite, Ana teve um sonho. Ela viu um homem forte e imponente com uma aura de poder e sabedoria. Ele se apresentou como Exu Paredão e mostrou-lhe uma fonte escondida nas montanhas, que poderia fornecer água para a aldeia. Ao acordar, Ana seguiu as instruções do sonho e encontrou a fonte, exatamente como Exu Paredão havia mostrado. A aldeia foi salva e todos celebraram a benevolência e a proteção de Exu Paredão. E assim, a lenda de Exu Paredão continuou a crescer, atravessando gerações. Seu espírito guerreiro e protetor permaneceu uma força vital para aqueles que acreditavam em sua presença, ajudando-os a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. O nome Exu Paredão é carregado de simbolismo e reflete aspectos importantes da sua personalidade e função espiritual. A palavra Paredão remete a algo sólido, imponente e protetor, como uma parede robusta ou um muro que defende e sustenta. Esse nome é apropriado para uma entidade que é vista como uma força inabalável, capaz de proteger seus seguidores e romper obstáculos com sua presença poderosa. Mas e você? Já conhecia essa história de Exu Paredão? Comente aqui de qual entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!